Música 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 Vai dar, eu nem sei o que eu faço, eu to meio... Meu Deus, pra pular a corda Nas câmeras Tu que que computador? Clãs normais pulando corda O Filipe é um pulando corda Um pé só Igor, consegue? Consigo E dois ao mesmo tempo? Aí pula sem pé? Ah, duas É, consegue? Tava falando com o profissional Com anos de prática de pular corda Quero só ver, hein, Gão? Que isso, mano? Tô sentindo, hein? Tô sentindo a vibração Que isso, é uma máquina Eu to morrendo O Igor literalmente desistiu da vida Fazendo exato os dez minutos Que ele tá ali Música Lá na game room Quando ela chegar e ela vai me dar um tapa na cara E aí a gente vai sair do lugar e deixar gravando a reação De todo mundo depois de eu ter tomado um tapa na cara Da minha namorada Vai ser bem engraçado, mas primeiro se você não é inscrito se inscreve Pra se tornar um niggle porque vídeo novo todo dia nesse canal maravilhoso E se você ainda não deixou o like, deixa o like Se vocês curtem essas trollagens, principalmente quando é uma trollagem geral Com todo mundo Eu tô olhando muito ali pra fora Porque eu tô com medo de alguém descer e ver que eu tô gravando Então eu tenho que explicar isso tudo muito rápido Mas eu já combinei com a Rafa Quando ela chegar aqui A gente meio que já vai botar a planeação Eu vou explicar tudo direitinho pra ela como a gente vai fazer Vou deixar uma GoPro gravando lá na game room Ou talvez a 7S Vou ver ainda direitinho e deixar tudo organizado Então é isso, bora pular agora pra quando a Rafa chegar Bom, galera, agora a nossa cúmplice da trollagem chegou Tudo bem, amor? Tá preparada pra me dar um tapa na cara com vontade? Não Não, amor, tem que ser verídico Eles têm que acreditar Tá, eu vou tentar Mas aqui também tá muito linda Não, amor Mas não pode ter dó Tá bom? Não tem dó Pensa assim, tudo de ruim que você pode pensar de mim BR que a gente já teve Fala assim, vou descontar Me dá um tapa bem nada ali no meio de todo mundo Só que a ideia é o quê? É criar um clima awkward lá Depois você me dá o tapa Então a gente tipo, tá discutindo Aí você me dá um tapa na cara e sai pela porta Entendeu? Aí eu vou sair atrás Pra deixar eles sozinhos lá debatendo sobre o tapa Você vai deixar a câmera lá então, é isso? É inteligente, né? Então tá todo mundo Ah, então a gente não vai ouvir o que eles vão falar Não A gente só vai descobrir depois Exatamente Então agora Agora tá todo mundo lá Concentradinho Na game room E a gente entra lá como quem não quer nada E bota a tonela só Que horas a gente chega, né? Deox? Oi? Que horas a gente chega? Eu já confio com ela, cadê? Deixa eu ver O que você quer ver? Não precisa ver Vai que tem uma surpresa para você Oh! Tem que dar um salão. Tem que dar um salão. O que você está vendo? Tem que dar um salão. Tem que dar um salão. Nossa, vai comer. O que você quer ver? Você não quer ter um ticket. Você não quer ter um ticket. Você não quer ter um ticket. Está muito bom. Não quer ter um ticket. O que você vai se falando? Não, não. 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 O que é isso? Eu ouvi isso. Eu vou dar um tapa na cara dele. Eu vou dar um tapa na cara dele. Eu vou dar um tapa na cara do menino. Não, não. Não, não. Fraca, fraca. Manda-lhe para essa música. Ah, a música? Cacete. Eu vou dar um tapa na cara. Não ouvi. Eu estava os dois discutindo aqui. Eu não sei. Eu estava focado aqui. Eu estava focado aqui. Eu estava focado aqui. Eu também estava assim. Eu não sei o que. É, eu tenho uma zona aqui na música do nada. O que eu tirei foi... Eu escutei a vez que eu tirou um par e tipo... Ela levantou, não sei o que. Você cortou foto dali? Não sei. Não sei. É, eu vou dar um tapa na cara da pessoa. Vai alguém lá ver se está tudo bem, não? Eu não sei se você está... Eu estou com um pouco mais cedo de... É isso, depois o Igor vem aqui, qualquer coisa se ele quiser. Para amor! Para você! Pra que isso amor? Você acha que eu sou idiota? Você me dá um tapa? Você acha que eu sou idiota? Não, não é uma briga séria. Vou voltar lá. Vou deixar a câmera aqui com você. Deixa a porta aberta aí, que eu escuto. Nossa, não tem problema com você. Vamos lá mais. Eu vou tentar ouvir, peraí. Igor? Oi. Tudo bem, mano? Tá. Amor, deu medo aqui. Eu não sei se vai rolar não, porque arrasa a cabrizão. Tá por uma cara doido. De nada. De nada não. Pode ter se ir embora. Caralho. Tô de cara aqui. Vai embora? Não, tá aí. Então, é dar um vídeo de sua vida. Deixa que nada aconteça. Vou começar a gritar pro céu e me bater. Eu vou sair correndo. Aí, amor, para! Para, para! Pelo amor de Deus, mano. Tá louca, tá louca lá fora. Segura ela. Vem aqui agora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês sabiam e eu tô central. Não, eu não sabia de nada também. Alguém sabia? Eu achei que a lapa pirou, mano. Eu falei que é isso? E agora no final, vocês acharam que ela tava me espancando? Não, eu até lembri da cadeira, que eu falei assim, que? A gente se entrou e eu falei, que isso? Falou que já vou bater nela agora também. Vai te bater no meu amigo. Vou fazer o barulho de tapa no meu braço, agora que eu dei. Ela tá pela sua cara, entendeu? Não, o tapa foi de verdade mesmo. Não teve como, foi o tapa na cara, mano. Eu não pezei minha mão direito, eu te larguei. Mas afinal, o que aconteceu? Não, não, eu trouxe assim, porque tava, qual era o papo? Era o contexto aí, eu só escutei ela, vocês sabem quem é. Aí do nada, pá, você é ela, tal. Eu falei, f***. Espionadas e, Igor? Que aquela voz vim batir. Ó, Igor. Oi. Aí eu, a Rafa tá aí. Ele. Tá, eu pronto. É, eu voltei. Constrangimento nível nível meu. Eu tava em silêncio. A gente achou que vocês podiam ter ido embora, sei lá. Vocês foram pro carro, lá pra baixo, não sei. Aí depois, ele falou que você tava aí. É, mas era só uma trollagenzinha mesmo. Tô bem contente que deu muito certo. Muito obrigado amor, você é uma ótima atriz. O tapa, eu sei que você descontou toda a raiva que você tinha em mim. Não. Se você tinha alguma raiva, foi desse tapa. Foi. Mano, foi um tapa rechado. Repete isso, mano, eu não vi o tapa. Esse aqui, esse aqui tava um narinho escutando a música. Ele tava assim. Aí eu cheguei. Aí eu. Aí o Nelk. O que foi isso? Aí eu. Fraga, abaixou ele. É o Fraga, abaixou ele. O que foi? O que foi? A Rafa acabou de dar um tapa no Nigo. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Se vocês curtindo a trollagem, explode o like. Se você não é inscrito, se inscreve pra se tornar um Nigo. Porque é vídeo novo todo dia nesse canal. Na verdade, dois por dia. Hoje mais cedo saiu o react. Meu braço está ardendo bastante esse tipo de tapa que eu dei em mim mesmo. E é isso, Nelk. Você quer mandar um beijo? Um beijo. Um beijaço. Um beijado. Um beijado. Um beijo do Nelk que ama vocês. Um beijo do Nelk que ama vocês. Um beijo do Nelk que ama vocês. Ele não falou, eu dei o beijo dele. Eu dei o beijo dele. Um beijo do Nelk que ama vocês. Até amanhã e falou! Tchau, tchau.